O Beto cuspe você? É impossível! Olha só pra tu! Todo Mauriçola, todo nerdzão! O Beto é muito diferente disso, tá? Ele é fã, ele é heavy metal! Ele é um personagem que eu inventei pra agradar aos fãs dos traíras. Na verdade, o Beto é um cara tímido. Tapaz. Calma aí, então! Você não é você? Pra que vocês trocaram de lugar, então? Olha, Regininha, foi mal. Mas eu não aguentava mais você. Você fica correndo atrás de mim. É, e eu sou tímido, né? Aí eu pedi pro Bodão fingir que era eu e te dar o fora. Mas é porque eu tava precisando passar uma semana num spa esotérico. Eu só não imaginava a lambança que essa ameba ia fazer. Ah, ameba não! Olha o comentário, você fala comigo. Eu voto de respeito isso. Vocês querem saber? Vocês dois são uma fraude, isso sim. Isso não é, Regininha. Eu tô decepcionada com o movimento heavy metal. Isso não. Mas tudo bem. Tudo bem, eu tenho uma ideia. Eu vou é grudar num pagodeiro desses de raiz. Que é isso sim que vai rolar. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não, Regininha? Eu tenho certeza. Ai, falta! Não, perdão! De tudo que vai rolar, Regininha. Soquinha de frutti-frutti. De lima-limão. De vapaço. Imagina, imagina um vapaço. Andrezinho, meu querido. Ei, Jorginho. Tá sumido, rapá? Tá. Esqueceu dos pobres, foi? Que isso, rapaz. Imagina. Correria mesmo, cara. E agora eu tô morando longe, né? Você sabe. Pois é. Parece que o povo do asfalto resolveu dar as cara. Passou uma loura por aqui, rapaz, que eu vou te contar. Parecia um avião. Uma loura? Que loura. Coisa de parar o trânsito. Ela tava querendo ir lá pra lá, mira 13, pra rua do teu pai. Tava mais perdida que cego e tiroteio. Jorginho, me diz uma coisa. Essa loura o quê? Tem cabelo comprido? Mais ou menos da minha altura? Tem olhos azuis? Da tua altura, só que muito mais bonita, Andrezinho. Muito mais bonita. Aqui. Olha ela aí, ó. Tá vindo aí. Minha mãe do céu. Parece uma visão. É, meu amiguinho. Tomara que você esteja bem, Goiabada. Quer dizer, Bob Goiabada. Vão de casa? Ah, Goiabada. Olha aqui. Trouxe um presente pra você. Pra mim, vô? É. Dá pra ver o que que é? Que lindo, vô. Gostou? Amei. Então, qual é o nome que você vai dar pra ele? Hum... Bob. Bob Goiabinha. Ele é fofo igual o Goiabada, né? Acho que a gente vai se dar bem. Ih, saca a sua vó. Ele olhou pra mim, ó. Olhou pra você. Olhou pra mim. Não sei, cara. Eu acho que os fãs dos Traíras não vão perdoar. Beto Cuspe em baile funk e show de pagode é porque não combina, entendeu? Beto, olha só. Eu sei que eu vacilei. Que eu pisei na bola. Beleza, mas... Cara, de repente ia ser bom. Não sei. Você acha? Você acha que vai ser bom? Ah, vai ser bom. Vai ser bom que nem arrancar dente sem anestesia. Vai ser bom o quê? Não, peraí, peraí. O Bodão tá certo. Ele não fez nada que o verdadeiro Beto Cuspe não faria, certo? É que não. Quer dizer, você não gosta só de rock, né? É, cara. É, porque assim... Quando eu tô fazendo um chiato, por exemplo, eu gosto até de ouvir uma música clássica no chiato. Então pronto, Beto. Você tem que se libertar disso, cara. Mostrar pros seus fãs que não é só porque você gosta de uma coisa que você não pode gostar de todas as outras. Entendeu agora? É, né, cara? É, de repente. Sabe que eu tô cansado dessa vida dupla? Quer saber? No próximo show, eu vou tirar essa máscara e vou mostrar pra todo mundo o meu verdadeiro eu. Quem for fã mesmo dos traeiras vai continuar me aceitando do jeito que eu sou, cara. Isso mesmo, Beto! Aí. Tá na hora de sair desse armário de roupinhas rasgadas e corrente de aço. Isso. É verdade. Olha, galera. Obrigado. Valeu. É, eu só preciso correr porque eu preciso pegar a última aulinha de yoga lá na academia pra dar uma relaxada. Valeu. Vai rolar agora a aulinha. Prazer, hein? É um prazerzão. Prazer. Pra paz, hein? Falou. Falou paz, hein? Bom. Acabou esse cara doce, né? Acabou. Beijinho de tutti-frutti, de hortelã. Aí, bordão. Eu tô meio encucado com uma parada aqui, cara. O quê? Você acha mesmo que os fãs do traíra vão aceitar esse Beto Cuspe todo da paz? Ué, de repente, né, cara? Não sei. Acho que se ele continuar cuspir no boquinho... A brista é. Né, garoto? O que você tá fazendo aqui, hein, Vivian? Não foi o Jaguar que te mandou, não foi? O Jaguar? É. Eu acho que não, garoto. Não viaja. Eu vim aqui virar uma costureira. Mas, de qualquer maneira, eu adorei te encontrar, Andrezinho. Agora deixa aí que eu tô atrasada, tá? Ei, colega, garoto. Tu tá metido no roubo da rifa também, né, garoto? Eu acho que não, garoto. Me solta! Ah, então não foi nem você, nem o Jaguar, né? Foi a costureira que roubou a grana da rifa, viu? É, Vivian. Você tá enrolada, viu? Muito enrolada.